A Polícia Civil indiciou o vereador de Passos, Luiz Carlos do Souto Júnior, mais conhecido como Dentinho do MDB, por fake news contra o então candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante as eleições do ano passado. O inquérito foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário. Segundo a Polícia Civil, o vereador divulgava conteúdo falso sobre Lula por meio de panfletos. A Polícia Civil informou que, abre aspas, o limite da manifestação do pensamento foi extrapolado pelo investigado, fecha aspas. A Polícia Civil também informou que Dentinho já havia sido indiciado nos últimos dias em um inquérito que apurava crimes de racismo e xenofobia por causa de uma publicação em sua rede social em novembro do ano passado com expressões de caráter discriminatório e preconceituosas contra o povo do Estado da Bahia. Na ocasião, o vereador disse que o então candidato Jair Bolsonaro havia assustado os baianos com promessas de emprego e, consequentemente, saiu derrotado naquele colégio eleitoral. Diante dos fatos, o vereador foi indiciado. Vamos ver o que disse o delegado Marcos Pimenta. Durante as investigações, que um indivíduo da cidade de Passa, um vereador, contratou de uma empresa, de uma gráfica, panfletos contendo ilações, conteúdos verídicos em desfavor de um candidato a presidente da República e, por consequente, enaltecendo e favorecendo o seu opositor. Este inquérito foi encaminhado hoje ao Poder Judiciário com o indiciamento desse vereador. No último dia 17 de fevereiro, é importante salientar que o mesmo vereador foi indiciado também pela Polícia Judiciária. O inquérito já foi remetido ao Poder Judiciário. Desta vez, ele foi indiciado pelo artigo previsto no artigo 20 da Lei nº 7.716, de 89, em virtude de atitude discriminatória em desfavor de um Estado, da população de um Estado nordestino da Bahia. Este vereador teria distribuído, mediante mídias sociais, este conteúdo que enaltecia um determinado candidato e, mesmo assim, prejudicava e ofuscava e até uma espécie de discriminação contra os baianos. Este inquérito foi também remetido ao Poder Judiciário. Ou seja, são dois inquéritos paralelos que a Polícia Civil instaurou, mediante requisições do Ministério Público. Então, a polícia foi oficiada pelo titular da ação penal e deu em sejo às duas investigações, que agora esses inquéritos foram remetidos ao Poder Judiciário, dar avistas ao Ministério Público, que é o titular da ação penal, e poderá dar sequência na persecução criminal. Bem, o indiciamento do vereador pelo crime de racismo e xenofobia prevê pena de reclusão de um a três anos, além de multa. O vereador Luiz Carlos do Souto Júnior negou todos os crimes pelos quais ele foi indiciado. Para a polícia, ele disse que não tem nada contra o povo da Bahia e que não tem nenhum tipo de preconceito a qualquer tipo de população. Já sobre as acusações de que tenha produzido conteúdo com informações falsas sobre o então candidato Lula, ele também negou e disse que nos panfletos continha apenas informações verdadeiras.